Oi gente linda, tudo bem? Está começando mais um episódio da série Guia Cacheado. Este é o terceiro episódio e se você perdeu os outros, eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem. Um e o dois, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre cachos definidos. Como ter os cachos mais definidos? Se você quer saber como, então vem comigo! Antes de dar continuidade ao vídeo, eu quero pedir a você para dar aquele seu like, amigo, para ajudar aqui no canal. E se ainda não é inscrito, meu amor, o que você está esperando? Vai lá, se inscreve, clica no botãozinho vermelho e ativa o sininho para você receber todas as minhas notificações, acompanhar os meus vídeos aqui, tá bom? Então, bora lá falar do assunto que é mais importante, né? Muitas pessoas amam ter os cachos mais definidos, mas o fato é que o cabelo cacheado do tipo 3 é o cabelo que mais apresenta definição. Sim, meu namorco! O cabelo cacheado do tipo 3, ele é o cabelo mais bem definido, é o cacho mais definido da categoria, tá? Não importa se ele é A, B ou C. O A é o cacho mais aberto, o B é um pouco mais fechado e o C mais fechadinho ainda. No primeiro episódio eu explico tudo, então você pode entender melhor sobre os tipos de cachos. E o que acontece é que algumas práticas podem fazer o quê? Podem provocar o frizz e desmanchar os cachos. E o primeiro passo para ter um cacho mais definido é caprichar na finalização. E não adianta só caprichar, hein? Tem que usar um bom finalizador, um bom produto para finalizar o cabelo. Você precisa usar um produto que vai ajudar a deixar o cabelo definido por mais tempo. Quando eu quero que meu cabelo fique mais definido, eu faço fitagem, né? Eu pego, faço uma fitagem mais dedicada, né? E uso um gel. Neste caso que vocês estão vendo aí, eu usei a gelatina Segura Tudo, que é uma novidade da Embeleze. É um gel de alta definição para cacheadas e aguenta mais no day after. Bacana, né? Ela tem extrato de aloe vera, então ela não deixa o cabelo ressecado. E um dos meus segredinhos nessa fitagem mais dedicada é o quê? É remover bastante o excesso de água para que o produto tenha mais ação no cabelo, que ele segure o cabelo por mais tempo. Porque quando a gente passa com o cabelo bem úmido, a gente dilui esse produto. Então o ideal é sempre dar uma boa removida aí na água, deixar o cabelo um pouco mais enxuto, tá? E o segundo passo, já em seguida, né? Para a gente deixar o cacho mais definido, é deixar ele secar naturalmente em casa e sem nenhum vento. É, gente, porque qualquer vento que a gente toma no cabelo, ele já pode provocar o freeze e desmanchar um pouco os cachos. Então o ideal mesmo é deixar secar naturalmente, sem nada de vento. O terceiro passo é evitar passar a mão no cabelo muitas vezes. Eu sei que é difícil, que a gente gosta de jogar o cabelo para um lado ou para o outro, só que isso faz o quê? Faz com que o cabelo fique com o freeze e que desmanche alguns cachos. Então o ideal é evitar de tocar no cabelo. O quarto passo, que eu já mostrei aqui em vários vídeos no canal, é usar uma touca plástica na hora do banho. Tá bom, gente? Então, dica aí preciosa. É muito importante a gente usar essa touquinha na hora do banho. O quinto passo é usar uma touca de cetim na hora de dormir. Eu tenho falado muito sobre ela aqui no canal. Ela é importantíssima para o cuidado do nosso cabelo. E sabe uma coisa que ela faz? Ela evita aqueles nozinhos, gente. Então, ó, é um bom investimento ter aí uma touquinha de cetim ou de seda para usar no cabelo na hora de dormir. E o último passo, gente, é o corte. Sim, gente, um cabelo mais curto, ele fica mais definido. Por quê? Porque quando o cabelo está comprido, ele pega mais peso e os cachos se abrem mais. Então ele fica menos definido. E o ideal, então, é ter um cabelo mais curto, geralmente na altura do ombro para cima. Vocês estão vendo aí fotos minhas comparando o meu cabelo, quando estava mais curto, de agora que ele já está um pouco mais comprido. Dá para perceber, é muito nítido, que o cabelo mais curto ele fica mais definido. Bom, gente, essas são dicas essenciais para ter cachos mais definidos, tá? Mas o que eu quero frisar aqui é que o frizz é uma característica comum do nosso cabelo. E que a gente não deve ficar refém da definição do cacho perfeito, sabe? Essa ditadura do cacho perfeito tem que ficar para trás. Não existe cacho perfeito. Sempre vai ter um fiozinho que vai ficar fora ou aqui ou ali. E o nosso cabelo, ele não vai ficar mais feio por causa disso. E outra coisa, você também não precisa cortar o seu cabelo para ele ficar mais definido. Você tem que ser feliz com o cabelo que você tem. E sabe, para mim, o mais importante de tudo é a gente cuidar do nosso cabelo. Se o cabelo está bem cuidado, se ele está forte, se ele está bem nutrido. E isso é muito mais importante do que simplesmente a definição. A definição, ela pode ficar para depois. Então, gente, bora ser feliz com o nosso cabelo com frizz ou sem frizz. Claro que alguns cuidados são importantíssimos para o nosso cabelo. Mas a definição, ela pode esperar, né? Bom, gente, obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo do Guia Cacheado, que está rolando aqui toda segunda-feira, tá bom? Então, super beijo para vocês e até a próxima, hein? Tchau!